Passamos então à segunda parte desta sessão, o Seminário Desigualdades no Sul Global, e passo a palavra à Maria Paula Menezes, que vai apresentar os nossos convidados e convidadas. Obrigada, Tiago. É uma parte que complementa este diálogo, que são as reflexões trazidas por três colegas de diferentes contextos do mundo, de diferentes perspectivas académicas, e que de uma forma interdisciplinar e complementar procuram responder às desigualdades no Sul Global com os desafios à democracia, às crises do trabalho e do ambiente. A primeira é a professora Cisaltina Abreu, que nos interpela a partir do Covid-19, uma pandemia democrática, a Cisaltina, muito rapidamente, é doutora em Sociologia, pelo IUPERS, no Brasil. Neste momento é docente e chefe do Departamento de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociales e Humanas da Universidade de Agostinho Neto, em Angola, e também co-coordenadora do Laboratório de Ciências Sociales e de Humanidades da Universidade Católica de Angola. Tem um trabalho muito interessante, bastante disponível em vários sites onde a gente o pode consultar, sobre cidadania, sociedade civil, espaço público, direitos humanos, etc. Dentre as últimas publicações, As Time Goes By, or How Farid to Banjul, African Citizenship and Aspirations, que foi co-organizado com a Catarina Antunes. Eu dou a palavra à Tina. Boa tarde a todos. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A oportunidade de rever muitos de vocês, inclusive o professor José, que não se lembra de mim do tempo que eu fiz o doutoramento no IUPERS, mas eu creio tê-lo visto numa sessão que lá se realizou. E tive acesso a estes trabalhos. O meu orientador foi José Maurício Domingos. Bem, os temas, como a Paula falou, são temas que são difíceis de trabalhar aqui. Exatamente porque na maioria das vezes são entendidos como não-cadíveis, não é? Falar de sociedade civil e outras coisas. Eu, quando a Paula me convidou para isto, eu pensei nessa ideia de ver a questão das desigualdades e de que forma elas, de alguma maneira, poderão ajudar-nos a compreender diferentes comportamentos, inclusive, que existem, de acordo com aquilo que a gente vai acompanhando, tendo em conta aquilo que são, digamos, os pontos comuns e os pontos não tão comuns assim em relação à Covid. Mas antes disso, eu gostaria de falar um bocadinho do lado. Eu fiquei muito feliz com a apresentação com o que o doutor Boaventura falou, porque na realidade o nosso laboratório situa-se nessa perspectiva. Nós trabalhamos com as organizações, com as pessoas, com os locais, com as comunidades. Nós consideramos que o conhecimento é sempre coproduzido. Não temos condição absolutamente nenhuma de sermos nós a partir da universidade. Nós temos que criar condições dentro daquilo que são os meios que nós dispomos, no sentido de organizar estudos que permitam trazer essa realidade automatizada para, através, por exemplo, de fotonarrativas, é um dos métodos que a gente estuda, portanto, a partir daquilo que as pessoas fazem e caracterizam. Mas eu penso que não preciso de muitos argumentos para vos dizer a dificuldade e as resistências que existem a este tipo de abordagens. em todos os sentidos, dentro da academia e da parte da desconfiança, porque em Gola, se pudesse ser, o que o nome seria a sociedade da desconfiança, a desconfiança que existe em relação à universidade. A universidade não é tida nem como uma produtora de conhecimento excelente, nem como algo interessada naquilo que são os problemas da sociedade. Nós temos trabalhado, portanto, na produção desses conhecimentos com artistas, com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, jovens e mulheres, e temos procurado, e com comunidades, e pessoas interessadas, pessoas que estão, e é assim que vamos conseguir, com uma equipa mínima, produzir trabalho que depois, de alguma forma, poderei partilhar no outro momento. Temos parcerias que estamos a trabalhar e estamos a procurar fazer crescer. Uma delas é com o CESAC, na Guiné-Bissau, Centro de Estudos de Amílcar Cabral, que é uma das nossas inspirações, Amílcar Cabral. A Associação Africana de Estudos Africanos, Nugana, portanto, que é continental e tem sede Nugana. O CODESRE, que continua a ser para nós realmente uma referência. No plano internacional temos a CHCI e a ILP, a Paula conhece essa nossa vinculação. Então, nós, no âmbito desse trabalho, nós estamos a, digamos, a procurar contribuir para o desenvolvimento de um conceito de humanidades públicas, no sentido, realmente, de nós conseguirmos contribuir para uma construção coletiva, interdisciplinar e multicultural desse conceito, como proposta de trazer as várias linguagens, vários significados, incluindo as artes, as humanidades, as ciências sociais e registros não linguísticos que possam, numa perspectiva transdisciplinar, ser capazes de criar algumas possibilidades para transcender as dinâmicas de exclusão que nós, mútuas, não é, que nós vamos tendo e que vocês já se referiram os dois e que nós consideramos que, sem isso, nós vamos continuar no mais do mesmo e com muita dificuldade de realmente poder trazer, poder contribuir para dar luz e visibilidade àquilo que são as realidades, como eu costumo dizer, as realidades daqui. Este projeto inspira-se numa educação emancipatória que nós temos procurado também aplicar nos processos de revisão de currícula que nos têm sido pedidos nas duas universidades, tanto na pública quanto na privada. Não tivemos muitos resultados porque batemos de frente com as posições bem dogmáticas que continuam, digamos, de alguma forma, a comandar esse quadro de referências do que é que deve ser, por exemplo, um curso de cirurgia. Mas temos procurado fazer isso, portanto, temos procurado também levar ainda dentro da academia. E trabalhamos com o conceito de desenvolvimento que também é entendido como um projeto em permanente construção, por um lado, e não só aos vários níveis, como com os vários tipos de atores. O que numa sociedade com cultura autoritária que a Angola tem é extremamente difícil de implementar. É uma teimosia que nós continuamos a manter, mas que, a par e a passo, nos deparamos com uma dificuldade de implementar. Mas nós continuamos a trabalhar nesse sentido. Claro que uma das consequências imediatas destas resistências é que nós temos muita dificuldade sempre em financiar os projetos e os programas que a gente tem. Quando eu apresentei aquele título para esta comunicação, a minha intenção era, de alguma forma, contestar aquela ideia que me parece que vai sendo pervasiva de que estamos todos no mesmo barco. E outro dia, quando eu colocava isso, houve um colega da academia, por acaso, do Brasil, que me disse, quando eu contestei, eu disse, nós não estamos todos no mesmo barco, nós podemos estar no mesmo mar, mas uns estão de ar, e os outros não têm nem sequer boia para se virarem, não é? Para resistir. E esse meu colega veio-me com uma história incrível de inspiração das galeras romanas. Ora, quer dizer, eu achei aquilo uma explicação assim meio mirabolante para justificar a utilização tão comum dessa ideia de que estamos todos no mesmo barco. Eu penso que realmente há algumas coisas de comum nos efeitos dessa pandemia, em todos nós, de alguma maneira. Somos todos vulneráveis. Agora, o quanto somos vulneráveis e o como somos vulneráveis, aí já vai criar essas distinções todas, essas diferenças todas. Vai depender muito do momento do estado, da condição em que nós estávamos no ponto de encontro com a tal da pandemia. Talvez haja um outro aspecto em que nós tínhamos alguém comum. de alguma maneira fomos todos confinados. Não é? Pelo menos vivemos. Mas estes todos, quando eu começo a pensar, depois de eu dizer todos, eu começo a pensar, mas será que são todos? E eu não preciso, se quer sair do apartamento onde eu moro, basta eu chegar à varanda e ver aqui uma vilazinha, um guetozinho, aqui ao meu lado, onde aquilo que é o espelho de uma realidade, que eu tenho aqui mais trabalhada, mas eu não vou ter, já estou a olhar para o tempo, já estou a ver, que não tem condição nenhuma, digo pelo texto, eu vou tentar avançar e depois, se for o caso, eu poderei passar para o texto, que são as condições prevalecentes de vida, ou a falta de condições de vida da maioria da população. que começa por depender essencialmente de um setor informal, o que significa estar na rua, tanto do ponto de vista dos mercadinhos à porta, ao longo das ruas, tanto naquilo que é muito angolano, eu não sei, se vocês conhecem o termo zunga, a zunga, portanto, a zunga que é a corrida, que é aquela vendedora que anda, ou o vendedor que anda e que corre atrás das pessoas. 72% dos alojamentos, eu não vou chamar casas sequer, dos alojamentos de Luanda, 72% tem cobertura de zinco, sem nenhum tipo de teto fosso. Apenas 8% desses agregados têm acesso a água, portanto, a sanitários ligados em rede. Menos de 50% da ordem dos 40, 40 e pouco têm acesso à água potável. À volta da mesma porcentagem têm acesso à energia da rede. Bem, fique em casa, não saia, num país que não tem estratégia de segurança alimentar, num país que não tem um sistema de proteção social, anda todo mundo aí nos noticiários a falar daquilo que são os programas Coenda e o programa um programa de transferências monetárias Criança Valor, se não me engano, mas eles estão a ser feitos com dinheiros de doação. E o que, para mim, logo, à partida, retira um pouco da importância que deveriam ter. eu não creio que precise de falarem muito mais para vocês terem uma ideia, se é que não tinham antes, daquilo que é a falta de condições de vida da maioria da população em Angola. com este espelho de luanda. Eu procurei trazer alguns dados aqui apenas para tentar situar. Com base nisso e com base numa outra coisa que eu também gostaria de trazer e gostaria de partilhar com vocês. Há três doenças que são, em princípio, doença de pobre e que são as maiores. Uma doença de pobre e doença de preconceito. digamos assim. Doença de pobre, malária e tuberculose. A malária é a primeira causa de morte em Angola. Eu tenho aqui os números depois daqui a pouco dou-vos para vocês ficarem com uma ordem de grandeza de quais foram os dados no início deste ano. E temos a tuberculose como terceira causa de morte em Angola. A seguir, a malária e os acidentes de viação. e depois temos o VIH-Sida também com dados muito preocupados. E as pessoas ficam muito preocupadas porque chegam à rua e veem muitas pessoas transgredindo aquilo que são as orientações do estado de calamidade, aquilo que são as medidas. Não sei até que ponto vocês estão informados, ultimamente tem havido uma série de manifestações aqui no ano, exatamente, que não são contra as medidas, são por condições de vida, por emprego. A porcentagem de desemprego está na ordem dos 36%, sendo que na faixa juvenil é de 58%. Dá para entender o que é que isso pode significar em termos de uma sociedade jovem como esta é? Foi isso que as pessoas foram reivindicar. E porque as pessoas sentem que o estado centralizado está cada vez mais longe de responder às necessidades das pessoas. porque de alguma maneira houve, não sei, não sei como é que se construiu essa ideia de que em 2017 havia uma mudança, não houve, a pessoa também tinha o mesmo regime com outra cara, que inclusivamente fez parte do anterior governo. Mas pronto, havia de alguma maneira essa ideia de que haveria uma mudança. Penso que as pessoas esquecem um bocadinho do sentido da palavra mudança. Mas enfim, só que de alguma maneira criou uma esperança, criou uma ideia de que alguma coisa fosse mudar. Porque houve promessas de campanha, nomeadamente nessa componente dos empregos, nomeadamente em corrigir o que está a mal. Passados três anos as pessoas estão saturadas. Nessa altura também falou-se de alguma coisa que consta do hino de Angola, que constava já dos programas dos movimentos de libertação, que é o poder local e que até hoje continuamos a não ter. E mais uma vez, falaciosamente, foi dito que não foi adiado porque não foram convocadas. Bem, isso depois ficaria para uma outra sessão. Mas de qualquer forma as pessoas foram a lutar por isso, a exigir isso. E a exigir que a luta contra a corrupção se faça numa perspectiva em que todos os que realmente se abolitaram, digamos, de recursos públicos paguem igualmente sem haver, digamos, uns que são mais ou menos visados do que outros em função de alguns problemas que aparentemente estão a ser, estão a servir de critério. E estou-me a referir nomeadamente ao facto das pessoas considerarem que está a haver uma ação muito dirigida à família dos ex-presidentes, tanto o José Eduardo Santos quanto o Cristina. Eu gostaria de vos dar mais dois dados só para nós ficarmos com uma ideia desta questão das desigualdades. O último relatório de desenvolvimento humano de 2019 que eu tive acesso coloca Angola na posição 149 entre 189 países e seria com o valor de 0,574. mas quando nós mas quando nós descontamos neste valor o valor da desigualdade portanto através do índice de desenvolvimento humano ajustado à desigualdade também para o mesmo ano ele vai cair para 0,392 ou seja perde praticamente 200 portanto uma categoria e fica nos muito baixos desenvolvimentos então essa era outra categoria que eu gostaria de trazer aqui para de alguma maneira nós podermos perceber o quanto a questão da desigualdade está entranhada nesta sociedade nós temos neste momento também como dados oficiais do último relatório da pobreza multidimensional todos os municípios de Angola incluindo os de Luanda aqueles considerados os mais favorecidos com pelo menos uma dimensão multidimensional de pobreza e na casa da situação das crianças a coisa é muito pior nós temos praticamente uma uma no mínimo três cada criança a acusar o acúmulo de três dimensões da pobreza multidimensional um dado que surgiu recentemente e que foi foi muito duro de escutar foi que em cada dia duas crianças menores de cinco anos morrem por malnutriação bem estes são os dados que nós temos bem todos sabem eu creio que vocês sabem que nós tivemos uma uma mini era de ouro durante o período 2004-2008 em que o crescimento de Angola era dos mais altos do mundo mesmo com essa mini era de ouro não é a situação do país é que nós temos agora e está aos poucos dentro desse processo de combate à pobreza de combate à corrupção estão-se a descobrir agora muitas coisas muitas delas das quais nós não tínhamos notícia porque o secretismo e a maneira de lidar com as coisas a falta de participação é muito é muito importante aqui de qualquer maneira o que eu queria perguntar é o seguinte os nossos dados da Covid são total 10 mil casos tenho a impressão que a França e outros lugares tiveram isso um dia ao longo destes meses eu tenho consciência que isso tem a ver com a nossa fraca capacidade de testagem não tenho dúvida nenhuma nós estamos com uma porcentagem de cerca de 10 12% de casos positivos em relação às amostras testadas nós temos um total de óbitos de 275 nestes meses todos ontem tivemos 4 ontem tivemos 203 casos positivos acreditam mesmo que para as pessoas que convivem com que sobrevivem naquelas condições que eu tentei colocar que tentei apresentar em pelo menos algumas dimensões que todos os dias têm que sair à rua para ganhar pelo menos tentar pelo menos uma refeição vão estar preocupadas com as medidas de prevenção da Covid quando os números em relação às principais causas mortes incluindo os acidentes de viação matam por dia muito mais gente do que essas pela Covid só para terminar eu só peço um minutinho aí mesmo desculpem era dizer que dentro do nosso trabalho nós temos procurado inspirar-nos nas ideias que o mundo nos dá como uma das formas junto com as humanidades públicas que temos trabalhado mais ao nível da academia mas como digo sempre nessa interface é como diz o professor Boaventura é mais de 50% do tempo fora da faculdade fora da universidade e o resto do tempo lá mais organizar as coisas nós pensamos que é possível com base na filosofia africana com base nas nossas práticas nas nossas experiências é possível nós reinventarmos uma política participativa orientada para a união e o bem público é possível a organização de uma economia solidária orientada pela cooperação e não pela competição e recriarmos a vida social tentando colocar a ideia do bem comum e o princípio da solidariedade como os princípios organizadores nós pensamos que realmente estes podem ser caminhos que precisamos vencer muita resistência e essencialmente ao nível daquilo que se dão os nossos chefes depois de Amílcar Cabral Thomas Sankara e Nelson Mandela nós estamos órfãos de lideranças em África então nós temos também esse desafio contribuir para que surjam lideranças que acreditem no continente e que ajudem que contribuam para nós encontrarmos os nossos caminhos pensando com a nossa própria cabeça muito obrigada boa oportunidade e aí Obrigado.